Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Que isso é rei à toa Mi é único Por soja de minha tipo E a champion Sabedou-me que a coroa Mi é boss Ela é fofa, ela é de boa Ela é patroa, ela é de boa Ela é fofa, ela é de boa Ela é fofa, ela é de boa Ela é de boa Eu vim de tudo, França, eu sou de outro igual Mas você fala nessa merda, ela é doido conquistada Ela é uma mágoa Mas é tão sério, se não, limpa a água Xarope crioules, ela é de boa E eu que esperava, mas eu te vou Tem paz água, minha boss O que você pensa de mim? Quem é o problema? Gira com esse dor, com esse dilema Ela tem tempo para nós, não se cuida de minha raça Eu estou buscando um rei de bandidos Mas nós mais dentes ainda em casa O futuro só promete, e eu não também xinto a cura Tu traz moda, e meu O boca me se estuda A inteligência entende mais Franços só me se ajuda Se meu amigo tem um prazer mais de outra dura Ela é boa Ela é patroa, ela é de boa Fofa que não vai, mas tem medo conquistar Ele é fofa, ele é boa Ele é patroa e caratua Fofa que não vai, mas tem medo conquistar Pequena, cor, morena, pele fino, mau cacau Nigga com seus jogos, nunca tem tempo, não tá checau Cresce e banco, mas sem chance, a gospera anda mostrou Costuma com o melhor, pra montar seu banho num pau Pleias enxenta, trata-se, mora escravo Dá pra bom entrar, troca o último centavo Muito chique pra bandidos, tem cuidado Sei que ele é que vinte são, tão podia ser adorado Minha voz Fofa que não vai, mas tem medo conquistar Ele é fofa, ele é boa Ele é patroa e caratua Fofa que não vai, mas tem medo conquistar Ele é fofa, ele é boa Fofa lança de olho Minha patroa e caratua Fofa que não vai, mas tem medo conquistar Fofa que não vai, mas tem medo Fofa que não vai, mas tem medo O que é isso?